Você pode vender trash aqui, velcoso Velcoso? Velcoso Johnson Vai me correr mil vezes, fala tu Você acredita que um dia depois que eu tomei IBAN Eu mandei uma carta pra Twitch Pra pedir pra eles reverem, eles me responderam até hoje Eles não responderam? Não, já tem uns dois, três dias Aê, os Quero gankar com vocês um, tá? Não quero esperar o pano Vamos ficar à vontade Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, dá pra pegar vários Eu botei o PN3 Dois Acho que dá pra ir reto, hein? Acho que tem que matar de qualquer jeito, cara Talvez se ele sim esteja aqui também Ih, tomou fio Joguinho bom, hein? Tristana afidada Vai ser aqui atrás de kill E a runa que ela tá? Famosa runa dual win Pulou bombinha Três tapa kill Gostoso isso Olha o limite Disse mine, disse mine, disse mine E a bot? Vou chegar lá, você quer pegar a visão? Eita, eu não vi você Será que eu estou fazendo drag? Ele se intervessa na lane, mas... O que ele está fazendo? Minha vida caiu demais Meu Deus Não sei porque eu fui top Caralho, que merda, velho Mas os caras... Sempre flasham vários Não sei por isso Vou atrás do oricina Ele vai apurar a mida, com certeza Tem mobility? Eu tenho Não tem? Mata Bom, boda puta Vou recusar o do aqui Vou jogar como mida, eu acho, agora É, tudo faz Mas se eu quebrar bot Vocês também conseguem rodar mais fácil agora, tá ligado? Acho que a gente mata fácil o bot E quebra a torre Olha, ele está aqui Não vai ainda não Pegar na terra Puxa, boa Puxa Set! Peguei Erralde, erralde, erralde Pate na torre Acabou o jogo Você já pode resetar aí top, já Para pegar vantagem Boa Consegui pegar uma lanterna para mim? Que isso? Olha a Tristana Lanterna, lanterna Dois segundos Um segundo Boa, valeu O que rola o top? Eu não vi Ela pulou Na Riven Ih, a Riven se matou O pink é atrás embaixo, peraí Eu vou passar o mid Vamos o mid Por isso ele está atrás de você, cara Eu vi Vou só formar um top Eu vou voltar Eu vou voltar top Puxa, eles vão givear a full A torre do top Vou formar então Estamos aqui aproveitando Caraca, givearam full Você está upendo? Não, mas o bot deles está mid Ah, eu acho que a Riven te ultou Com certeza Tem um Lee mid também Sua equipe destruiu o motor Ah, eu vou... Hum, não Ah, eu invento a giga Ah, Tristana está giga Estão sem visão da Diego topside Porque a Lee Blank já pode ir side Já, se pá Que isso, cara Temos 3 mid, cara Que porra Esperar a side pegar a pressão Vou dar uma farmada Ó, vou quebrar o farol Batemos o Aroto daqui 50 segundos Pra pegar o meu Red aqui Eu subo pro Aralto Estão esperando aqui Os 3 Mano, ele está fazendo full dano, velho Esse cara dá pra matar, se pá Rota o meu one shot Foi pra morrer? Pô, os caras só startaram o Aralto e foda-se O que eles estão fazendo, dude? Tô afim de ajudar o Lee Sin e a Zoe, eu acho Quer pegar o Blue, eu acho Que tem É O Lee Sin vai chegar aqui Vou ficar esperando Ah, eu vou morrer, me ajuda, me ajuda, me ajuda Quem? Tô nem fodendo, velho Cara, eu não acredito nisso, velho Morri Não vai Mano, os caras só entregou o game Você vai levar a mida Que maluco Mano, só dive aqui, velho Ah man O Lee Sin está aqui Precisa 30 dias pra soltar o Aralto, velho Pode ser não, velho Os caras estão muito lento, velho Toma a Riven aqui embaixo Alguém vai morrer ainda, eu acho Eu acho que eu morri Tem uma Riven aqui Ó, tem uma Velcos aqui, cara Cuidado, outro mundo está chegando no bot, só sai, só sai, Velcos Mano, a gente está ganhando o maior tempo aqui, velho A gente ganhou o maior tempo aqui, os caras não fizeram nada, velho Tem um Dry daqui, 55 Essa coisa eu peguei Vai slow aqui, que eles não tem pressão mid Tô saindo Tô saindo, cuidado Tô saindo, cuidado Nice Tem a Nash? Tem a Nash, isso Tem a Nash A Nash Eu acho que você pega a visão, né Didy Ah, ninguém vai rogando, galera Deixa eu ver Por que em baixo? Tem a Nash A Nash É o... a tristena carregou, velho De 10 games eu fio do 9, tá ligado, Didy? Calma, querido. Eu não tenho argumento. Mano, eu sou o Challenger desde a Season 4, velho. Tem que ficar ouvindo o moleque falar bo... Já peguei Challenger jogando Todd Blitz, jogando mid... A puta que pariu eu já joguei, velho. Pode me ensinar competitivo, mas solo que não, velho. E aí, ó, Varus. Pernod top. Mole, Varus F. Tô levando mid. Suiclip destruiu o Militor. Quanto é? Uau. Meu Deus. Ah, sou muito bom, cara. Cuidado com o ultimate da Reyvan, talvez. Azoi, tá vindo. Vou roubar o Red da Tristana, porque eu sou rancoroso sim. Red vai... Ah, deixa, porque eu quero... Pô, e da F, cara. Ele não tô muito arsinho, não, viu? Ah, mas o cara é bom, velho. Não precisa de Red. Ah, cara da boca. Tá da puta. Ah, ó. E a Alm tem que dar sec. Eu GG isso, não? Caralho, Pimp Esse duo tá quente, né? Quem gosta pega fogo, fala aí 20 pontos, bem gostosinhos Que isso, meu Meu Thresh pegou o Master E7 Como um pauzinho Aí em cima, que isso Tá ligado? Já recuperamos as derrotas de ontem Verdade O cara é grão Master, tá ligado, Gild? Vai tomar no... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto